Eu tô saudando a mãe de John. Se eu quero perguntar se a ponta a gente não tinha, mas a gente é tanto número. São fáceis porque elas são pobres. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Fala pessoal, Q83, mais uma vez por aqui, Gabriel Ricardo, o host desse maravilhoso programa. Salve galera, eu sou o Dunga, nas horas vagas eu sou o Eric, mas como eu disse, eu sou mais conhecido como Dunga. É um prazer estar aqui com vocês de novo, depois de tantos pedidos, né, para o segundo programa. O programa de maior sucesso da história do Farol da Liberdade. Se juntar os nossos shorts, nós chegamos a mais de 300 mil views. É, então galera, engajou aí nos shorts dos tiozinhos. Engajou nos shorts dos tiozinhos, né. Faz parte, as piadas da Praça Nossa também fazem parte. É isso. E aí Gabrielzão, a gente vai falar do que hoje? Do que hoje? Qual que é o assunto, cara? Idolatria. Toda vez que o povo hebreu no Antigo Testamento se inclinava à idolatria, merda acontecia. É sempre assim. E o primeiro mandamento, talvez você conheça, não terão outros deuses diante de mim. Mas no Brasil existem muitos deuses. É, cara, cada ano é um deus novo que aparece, né. A cada quatro anos. Cada quatro anos. Não, mas por exemplo, esse ano tinha um deus dois anos atrás, esse ano já surgiu um outro deus, né, um deusinho, um semideus, né. E aconteceu o fenômeno da direita que você nomeou. Como que é o nome dessa nova direita, senhor? A direita boçal. Vou colocar aqui a imagem do boçal. A direita boçal. Sensacional. Mas por que que é boçal? Então, cara, a direita boçal é isso aí que vocês estão vendo na tela, né. O bolsonarismo misturado com o marçalismo, cara. Quem diria, né. E falando em idolatria, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, a gente vai passar um videozinho curto aqui, com algumas imagens, né, umas referências maravilhosas do ápice do QI 83, né, que é onde nós chegamos. Quem a gente tá idolatrando hoje em dia, né. É isso, nossos bezerros de ouro. É como se fosse um tacho com fezes e vômitos sendo mexidos todos os dias pela democracia brasileira. É isso aí. Vamos dar uma olhada. Confere aí, galera. Sim, por favor. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Jesus te amo. Jesus te amo. Jesus te amo. Jesus te amo. A crescente onda de idolatria política que vivemos nos últimos anos no Brasil tem sido motivo de grande preocupação pra gente aqui no Farol da Liberdade. O que mais parecia que antes, sei lá, era uma divisão baseada em ideologias ou propostas, agora se transformou numa devoção cega a figuras políticas, como se fossem ícones intocáveis, incomíveis e imbroxáveis. Essa idolatria tem criado uma polarização extrema, onde a razão e o debate, elas dão lugar a lealdades incondicionais. A crítica construtiva é sufocada pelo fanatismo e os apoiadores de ambos os lados fecham os olhos para os erros e escândalos que envolvem os seus líderes. Nesse cenário que a gente tem visto, a verdade passa a ser moldada pelas narrativas políticas, levando o país a um perigoso terreno de desinformação e manipulação. O povo acredita estar escolhendo entre caminhos diferentes, né? Mas o Lula e o Bolsonaro, na verdade, eles são... Eu dou risada, cara. Que engraçado. Eles são os dois lados da mesma moeda. O novo teatro das tesouras, sabe? A ilusão de que um era a salvação e o outro a perdição ainda cega o Brasil, ainda nos dias de hoje. Mesmo enquanto o país desmoronava sobre o governo do Bolsonaro, os seus seguidores, eles se recusavam a enxergar que para eles, estar no poder era mais importante do que a verdade. Pô, quem não lembra da imagem do cara jogando gasolina? Lá, vou ver se eu coloco aqui. Gasolina quase a 10 reais, o cara jogando gasolina no carro. Deixa essa porra aí! A gasolina baixou! É Bolsonaro! Deixa essa porra! Eu vi um vídeo já, derramou! Ei, disparou o caralho! Deixa derramar! Apeta aí, tia! Deixa derramar! Deixa derramar! Puxa pra fora o vírgula! Essa porra tá correndo aí, velho! Vai, gente! Vem que ajuda! Deixa derramar! Deixa! Gasolina baixou! Não, para nada! Deixa derramar! Deixa derramar! Lá vai o pneu! Lá vai o pneu! Eita miséria! Deixa derramar! Deixa derramar! É, como no bezerro de ouro, né, dos israelitas, o povo colocava sua fé em homens, ignorando sinais de decadência. No tempo do Bolsonaro, o povo sofria. E agora no Lula é ainda pior, cara. É, o tanto de imposto que ele inventou aí pra carcar a gente, né, cada vez mais. No entanto, o povo não vê isso, né, os fiéis deles não vêem isso. A idolatria mantém essa galera presa, tipo a caverna de Platão, sabe? Onde as sombras projetadas se tornam realidade. É, parece que quando começamos a esquecer, né, quando a gente começa a esquecer esses ídolos do passado, no outro QI 83, o pessoal falou muito do Getúlio Vargas, o pessoal mais velho, né? Quem viu Getúlio tá morrendo, né? Uma outra galera surge, novos ídolos surge, aí é difícil entender essa carência por ídolos que a gente tem no Brasil, talvez pela falta de conhecimento da história do nosso país, pô, tem tanto cara que vale a pena ser reconhecido pelos feitos na nossa história, aí, né? E, pô, hoje em dia pra você ser reconhecido, pra você virar um ídolo, você dá uma lacrada ou uma cadeirada em alguém, né? Você já vira ídolo. Até pouco tempo atrás, essas mesmas figuras que estão virando ídolos agora, pouco tempo mesmo, tipo seis meses atrás, era um motivo de chacota, né? E hoje em dia estão sendo endeusados já. Qual consistência moral que um povo que há seis meses fazia piada do cara e hoje idolatra ele tem? A idolatria é tipo uma prisão sem grades, onde o carcereiro é o próprio prisioneiro. E quando o povo coloca fé em um homem, ao invés de colocar sua fé na verdade, a única certeza que a gente tem é o caos. Lula e Bolsonaro, eles são as faces do mesmo ciclo. Enquanto o país se desfaz nessa polarização, nessa guerra maluca entre os dois, o povo continua dançando e sorrindo no escuro em relação a esse ciclo, esse ciclo do mal que a gente vive. Só resta a gente quebrá-lo. Bom, como vocês viram aí no vídeo, né? E por incrível que pareça, esse é o Brasil que a gente vive. Você até comentou antes da gente chamar o vídeo da religião, né? E tal. Porque eu lembro que nas últimas eleições, cara, ali na Aparecida do Norte, eu cresci na Igreja Católica. Como que, pô, o Bolsonaro chegou na missa, acabou, ninguém mais olhou pro altar, entendeu? Na Igreja, cara. Todo mundo olhou pra trás. Isso não é simbólico, cara? Todo mundo virou as costas pro altar pra olhar pra um cara... Eu vi na Igreja Evangélica que isso aconteceu bastante também. Acontece. Geralmente o altar, dentro da cultura cristã, aponta sempre pra figura de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando esses ídolos ofuscam a Cristo, isso não é simbólico, isso é prático. A gente tá vendo um fenômeno de idolatria diante dos nossos olhos. Só que fica muito fácil, por exemplo, pros meus amigos que vêm da minha matriz evangélica chamar um católico de idólatra ou chamar qualquer outra pessoa de uma religião afro de idólatra, quando ele é incapaz de enxergar que no púlpito da Igreja dele existe adoração a um outro ídolo. Então, é um homem, né, cara? Não é nem um santo, porque é uma coisa que você... Pô, às vezes na Igreja Católica eu entendo, o cara é um santo, ele fez Santo Agostinho. É, agora, pô, você idolatrar um político, cara, que... Enfim, eu não posso falar senão o Xandão aparece aqui de novo e... A última vez que ele veio a gente perdeu até uma câmera. Então, tá, a gente tem a nossa percepção aqui, mas a gente quer dar uma furada nessa bolha, né? Aqui a gente gosta muito de ir pras ruas e ter a percepção do mundo real. Então, a gente deu um pulinho ali no mercado pra comprar umas coisas e a nossa cesta básica do brasileiro, a cesta básica de 2024, né, cara? Que é só o dinheirinho pra comprar um mé, o leitinho das crianças e um modis, né? Comprar um modis também da mulher. E a promessa do nosso presidente, sem dúvida, que é saber o preço da picanha. O preço da picanha. Vamos descobrir isso agora. Foral da Liberdade, novamente, aqui nessa cidade maravilhosa. Apreciem. Esse monumento, a Ponte Metálica, estamos em Osasco de novo pra saber aqui da população, né, como está a vida do brasileiro após as eleições. A gente sabe que Martinho da Vila, aqui como vocês podem ver na matéria, desistiu, não tancou o Bostil e a gente veio saber, a gente quer saber do brasileirinho médio, a vida melhorou ou não? A vida vai melhorar, a vida está piorando. Então a gente vai no mercado aqui fazer umas compras, saber do povo na rua e acompanha aí com a gente, a vida melhorou do brasileiro médio ou não? Vamos lá. Bom, a gente está aqui no mercado popular, aqui em Osasco, como a gente mostrou ali na entrada, né, a gente vai fazer uma pesquisa, como será que está pra montar a cesta básica do brasileiro hoje, a gente precisa saber quanto que está custando, né, segundo o novo hino nacional, né, quanto é que está custando o mé, o leitinho das crianças e o molhos da mulher. Vamos lá, vamos lá, descobrir o que vai vir, vamos lá. Bora! A gente tem aqui essa cachaça boa aqui, bem conhecida aqui, a 51, né, pra quem não conhece, põe mais perto. Quanto está aqui? 13,99. 13,99, aí, já põe na soma aí, na tela aí, ô, produção. Já tem o mé. É, já tem o mé. Agora falta o leitinho das crianças e o molhos da mulher aí, ó. Aqui a gente conseguiu, depois de muito procurar, a cachaça a gente acha mais rápido pro eu faro, né, mas aqui, ó, o leitinho da marca do mercado, que estamos aqui, não vamos fazer propaganda, vocês nem sabem qual mercado que é, mas quanto que está isso aqui? 4,99. 4,99, põe a soma aí, galera, vamos procurar a cesta básica do brasileiro, né, a gente já tem o mé, o leitinho, agora a gente vai atrás do Mods, você conhece o Mods? O Mods da mulher. Eu não conheço muito bem não de Mods, mas vamos lá, vamos ver qual que é o mais barato. A gente achou aqui um Mods, o mais barato que a gente achou, olha, 13,99. É o preço da cachaça, não é o preço da cachaça? É o preço da cachaça, eu acho que... O preço é mais comprar uma cachaça ou um Mods? Eu acho que a cachaça. Digita aí embaixo aí nos comentários, se é melhor comprar um litro de cachaça ou o Mods para a sua mulher? Eu não sei, hein, fico em dúvida. Pô, você vê os artesãos de Osasco, olha, filma a obra de arte aqui. Rapaz, o mundo vassoral, hein? Aí, quem disse que não tem arte moderna em Osasco? Filma aí, é 16,99 a vassoura, hein? Coisa linda. A gente achou um item aqui muito peculiar, que o brasileiro está bem acostumado ultimamente, que é um nabo, né? Um nabo, como vocês podem ver, bem nabo, enfim. Bem naboso. Bem naboso. Olha essa coisa boa, um nabo. Quanto que é um nabo? Não sei, não sei dizer o preço, mas é esse aqui que está precisando aí, ó, de um... É, não tem preço, é... Não tem preço. Um nabo desses aqui, que a gente está acostumado ultimamente, é que em setembro ia entrar o grosso, né? É. Um nabo desse aqui, você pega com as duas mãos, assim, ó, não tem preço. A gente achou aqui, olha só, que tesouro. Lógico, né, com um sistema antifurto. A picanha, tão querido pelo... Nesses dois últimos anos, quantas vezes você comeu picanha? Porque, assim, metade da picanha, eu já recebi bastante. Agora, a picanha inteira, ainda não. A gente está vendo aqui um quilo e quatrocentos de uma reparação. Que não é picanha, né? É aquela picanha iê-iê, né? A picanha do Sérgio Malum, né? Cento e sessenta reais. Metade dá pra você? Metade já te agrada? A mim, não. Gostaria de ter a oportunidade, quem sabe um dia, né? Vamos ver se a vida vai melhorar. Ah, Lula! A gente veio aqui no lugar favorito, no corredor favorito dos debatedores da Prefeitura de São Paulo. E a gente descobriu aqui, pra você tentar matar um candidato, você pode fazer isso por apenas... R$ 47,99. Olha só, compensa? Dependendo se dá uma banquetada na cabeça de alguém. Vem aqui, produção, vem aqui. Bom, galera, vocês viram que a gente fez a nossa cesta básica só com itens essenciais para o brasileiro. E, infelizmente, não rolou. Então, pra gente não sair de mãos vazias, eu tenho que levar comida pra casa, certo? Então, como minha família precisa de proteína, de cereais, eu já achei a comida ideal. Então, vou dando tchau pra vocês. Tem que correr pra casa fazer a janta. E esse fui eu, esse fui eu, Eric, em Osasco, diretamente de Osasco, para falar da liberdade. Abraço! Mas é isso aí, cara. Mas, então, fora isso, né? Porque foi eu e o meu cameraman fazer a reportagem. Mas, os nossos repórteres internacionais, porque aqui a gente é chique, graças à ajuda de vocês, temos dinheiro para fazer viagens, fazer matérias externas. Então, o nosso repórter internacional, Gabriel... Foi pras ruas da Suíça. Tá com o jet lag, ó, tá com a cara de cansada. É, tô até com o jet lag da viagem, 26 horas de voo daqui até... Até Zurique. Até Zurique e tal, deu uma escala em Copenhague, pra entrevistar o pessoal nas ruas. E eles acham que a vida tá melhor? Eles preferem que agora, com o Luiu, ou antes com o Bolsomito? A vida estava melhor antes ou a vida está melhor agora? É, e quem eles preferem, né? Quem eles preferem? Exato, exato. O Lula ou o Bolsonaro? Vamos descobrir. Agora. Gabriel Ricardo, correspondente internacional do Farol da Liberdade, diretamente da cidade de Osasco. Nós estamos aqui, mais uma vez, pra entender a opinião dos transeuntes. Ontem, estivemos no mercado pra entender quanto custa o mé, quanto custa o leitinho das crianças e quanto custa o mods da moé. Mais uma pergunta que não quer calar e que os osasquenses responderão é, quando estava melhor com o Bolsonaro, agora com o Lula? O povo responderá. Gabriel Ricardo, aqui do Farol da Liberdade, em Osasco, tocou a Sueli e quero entender de você, Sueli. Entre o Lula e o Bolsonaro, você prefere quem? Bolsonaro. Por que você prefere o Bolsonaro e não o Lula? Ah, porque eu não tô vendo o Lula fazendo nada, né? Nada. Nada. O que é que ele tá fazendo? Pra mim, não tá fazendo nada. Tava melhor antes. Você acha que tava melhor antes, na época do Bolsonaro, do que agora no Lula? Isso. Mas o que você consegue perceber entre as coisas melhores? O que você acha? Questão de preços, questão da vida, o que você acha? Questão de preço, questão de emprego, um montão de coisa, né? Correto. E aí, pra você não escolher o Lula no lugar do Bolsonaro, por que você não gosta do Lula? Porque o Lula prometeu muita coisa e não vi até agora ele fazer nem a metade do que ele prometeu. Entre o Lula e o Bolsonaro, você prefere quem? Lula. Lula. E aí, eu gostaria de entender, por quê? Porque eu acho que ele ajuda muito, principalmente lá no Nordeste, o pessoal pobre, né? Eu conheço, ele ajuda muita gente lá, né? Certo. Você conheceu alguém que ele ajudou diretamente? Qual que é a sua simpatia? Ajuda. Eu estive lá agora, ele ajuda bastante o pessoal. Sempre tá ajudando, né? Onde você teve do Nordeste, seu Jasson? Campina Grande. Campina Grande, na Paraíba, é sua terra? Tá certo, tá ótimo. E, seu Jasson, você não escolheu, você escolheu entre o Lula e o Bolsonaro, obviamente. Por que você não escolheria o Bolsonaro? O que você acha na figura dele que te repele a ele? Não, não tem nada a falar dele, mas eu prefiro o Lula, né? Entre os dois, o Lula. É, o Lula. Gabriel Ricardo aqui em Osasco com o Misael, perguntando pra ele o seguinte. Misael, entre Lula e Bolsonaro, você prefere quem? Anteriormente, preferia Lula, mas hoje, atualmente, não que os dois são ruins também, mas eu sou mais o Bolsonaro hoje em dia. Por questões políticas também, e algumas coisas que ele fez, o Lula também fez, mas hoje em dia, padrão de excelência são mais o Bolsonaro. Mais o Bolsonaro do que o Lula, por quê? Porque o Bolsonaro trouxe muitos investimentos também, apesar que alguns que decaiu também, a saúde também, mas o que ele trouxe mais também foi benefício à saúde. Por isso que eu prefiro mais ele hoje em dia. Mais ele do que o Lula. E hoje você não escolhe o Lula por qual motivo? Por que você não gosta do Lula? Eu, antigamente, hoje, meus 44 anos, eu já fui muito petista, muito. Desde a infância, eu ajudo muito na escola, sabedoria e educação, por mais humilde, a classe humilde. Hoje em dia, devido às condições que aconteceu com ele, na lavagem de dinheiro, foi preso, as coisas que ele, o grupo dele, o partido fez, então eu não aprovo. Então, por isso que hoje eu não tô mais na esquerda, eu tô mais central. E, Misael, só pra entender, hoje você acha que tá melhor na época do Bolsonaro? Você preferia a época do Bolsonaro? Qual que é a sua opinião? Hoje eu preferia um pouco mais a época do Bolsonaro. Hoje, particularmente. Não que o Lula, ele tá tentando recolocar a imagem dele, mas hoje em dia eu prefiro mais o Bolsonaro. Mas, assim, por causa do custo de vida, o que que te fazia pensar ou sentir na pele que a época do Bolsonaro era melhor? É, sim, porque, na verdade, o Bolsonaro, ele trouxe muito agregação em valores também pra saúde, algumas coisas também que o Lula não trouxe. Hoje o Lula tá tentando se readaptar. Então, quer dizer, muitas pessoas preferem o Lula, mas é dividido. Eu prefiro o Bolsonaro hoje, que eu já fui muito petista e hoje eu tô do outro lado. Sou mais nem esquerdista, nem direita. Sou mais central hoje em dia. Tô com o Lucas aqui do nosso lado. Quero entender de você, Lucas. Entre Lula e Bolsonaro, pra questão de ser presidente, você escolheria quem? Lula. O Lula. Por que você escolheria o Lula? Ah, eu acho que ele... é intelectual. Um cara é intelectual. Entendi. E o que mais você colocaria na figura dele, assim, fora ele ser um intelectual? Por que que você votaria? Ó, ele... ele faz... ele busca atender bem os pobres. Os necessitados. Entendi. Entendi. E, última questão, eu perguntei entre o Lula e o Bolsonaro. Por que você não escolheu o Bolsonaro? Por que que você não gosta dele ou você não teria preferência entre ele e o Lula? Não, eu gosto do Bolsonaro. Só não gosto do conhecimento dele pra administrar o país. Tá fraquinho. Você acha ele fraco em relação ao Lula? Ele não teve nem... ele não conseguiu nem... como é que se diz? Interagir com os outros países. Que isso aí seria bom pro Brasil, ele interagir com os outros países. Ele não conseguiu fazer isso. Entre o Lula e o Bolsonaro, o senhor prefere quem? Lula. É Lula. É Lula. Definitivo. Lula. É Lula. Definitivo. É Lula. E por que que você escolhe o Lula em relação ao Bolsonaro? Que é o Lula, eu acompanho o Lula desde 76. Desde 76? Pela luta dele. Ele não lutou, ele não conseguiu. Correto. Ele conseguiu, lutou, lutou, ele correu atrás até que insistiu pela insistência dele. Pela insistência dele. E aí, o que que você acha que era melhor na época do Lula ou hoje que ele é presidente em relação ao que era na época do Bolsonaro? Ah, na época do Lula. Porque o Lula sozinho também não faz nada. Só que os outros tem que aprovar, né? Mas pra mim, eu sou o Lula toda vida. Não faz ser. Mas Bolsonaro, jamais. Bolsonaro, jamais. Mas por que Bolsonaro, jamais? Porque eu não gosto dele. Você não gosta? Não gosto. Não faz, meu tipo. Mas também não vou condenar quem gosta. Claro. Cada um, cada um. Política, futebol, religião, discuto. Quem sabe discutir? Eu não sei discutir. É isso. Obrigado. Falei. O Lula roubou, roubou. O povo esqueceu, colocou ele de volta. Ele vai fazer o quê? Pacienta, né? É, o povo escolheu, né? Não tem jeito. Não. Eu sempre falo. Ele tem saco roxo. Ele ficou uma vida inteira pra ser presidente. Quando ele foi, deu troco. Ainda tem muito pobre, idiota, que ganhou alguma coisa com ele. Eu tive terreno, casa na época dele, mas eu comprei. Eu trabalhei e comprei. Ele não me deu nada. Ninguém dá de graça. Não, lógico que não. Agora eu aposentei com o Luas. Por causa da... Perdi uns tempos de serviço, né? Então ele é obrigado a me dar essa aposentadoria. Não é que ele tá me dando. É direito meu. Então, é minha, eu vou atrás e quero e pronto. Então agora é até morrer. Ele vai ter que me dar. Entendeu? Entendi. E tem algum motivo especial pra você não gostar de algum deles? Por exemplo, por que você não gosta do Lula? Porque ele é um safado. É um pilantra, ele... O povo fala que o Lula é analfabeto. O Lula não é analfabeto. Ele é um cara muito esperto. Roubou pra boa, levou todo mundo pra grupo, puxou uma cadeia de araque. Porque a cadeia que ele puxou também queria puxar, né? Entendeu? Quem não gosta de ficar preso na prisão de um político? Não toma nenhuma porrada nem nada. Agora o povo quando vai preso é só borracha. Político não. Ele ainda come do bom e do melhor lá preso, né? Nós não. Então nós temos que fazer de tudo pra não aprontar. Ainda aguentar eles, né? Olha a carinha do Lula agora. Na época de Januíno, Palhoste, Zé Teu. Aquela corja que ele arrombou lá. E quando ele tava na política, eu falei aqui no... No castatão de Alsaço, que ele era um ladrão. Você não prova, ninguém prova mesmo. Ele roubou mesmo, ninguém prova mesmo. Quem tá milionário é ele. Eu lembro dele político, né? Eu lembro dele na CUT. Quando nós só tínhamos greve. E daí foi acabando o emprego por causa disso, né? Que é muito trouxa. Aceitou o que ele queria. E perdeu o emprego e tudo. Eu, na época do Lula, cheguei até a gente tá escondido pra trabalhar. Em alguma empresa. Eu já morava em Alsaço. Trabalhava aqui no centro, na... Que era a aviação Alsaço, que é a Himalaia, né? Que são quatro, né? E eu entrei aqui no... Aqui na... Manoel Rodrigues, a garagem era aí. Entrei e pulou o muro. Pulou o muro. É pra trabalhar, porque... Por causa do piquete deles, né? A CUT não existe. A CUT é uma safadeza, né? Sindicato não existe. O sindicato não existe pra acabar com o emprego, né? Porque muita gente não vai trabalhar e depois leva o troco. É verdade. Não tem nada. E essa foi a opinião do povo osasquense. Quem eles preferem Lula ou Bolsonaro? Gabriel Ricardo para o Farol da Liberdade. Então, pessoal, vocês viram aí, né? O nosso querido repórter que, pô, deu o sangue, literalmente, pra fazer essa matéria pra gente. Num calor de 39 graus na Suíça. E se as coisas estão melhores ou piores, pra mim, cara, se o Bolsonaro estivesse no poder, ia estar a mesma coisa. Então, eu tô desiludido com a política, mas o Lula nunca me decepcionou, igual o Bolsonaro. E eu vou mostrar pra vocês por quê. Porque agora é estreia do novo quadro aí. E é que tiquei em 83. O quadro maravilhoso, onde nós mostraremos o imbrochável... Brochando. Não tem a medalhinha? Embrochável, imbrochável. Vocês estão preparados pra ver a maior brochada e reagindo a ela, quem? Nada mais, nada menos do que eu. Vamos ver, então, a maior brochada de todos os tempos? Vamos, vamos sim. Vamos direto pro nosso croma aqui, nos nossos estúdios de Osasco. Olá, amigos dos magos do farolismo. Estamos aqui hoje em Osasco, essa cidade maravilhosa. Estou aqui hoje de cartola. Aqui tá meio desfocado, foque aí. Para que... Para que esse nosso novo quadro aqui, o react, da maior brochada. A maior brochada, cara, de todos os tempos. Mas, Eric, você ficou bonito, hein, meu, de mestres do farolismo. Você gostou? Pô, achei top, cara. Essa medalhinha aqui não é de embrochável, essa aqui, ó. Se você quiser, pode ver aqui, é de graça, tá? Vem até o estúdio aqui, que vocês vão ganhar um adesivo aqui, do farol da liberdade. Você pôr no seu carro, na capinha do celular. É, onde você quiser. Cuidado, hein, cuidado. Cuidado, né? Não tão onde você quiser, sim. E, cara, a gente vai reagir aqui hoje, a maior brochada de todos os tempos, como eu chamei, né? Isso aqui foi inacreditável pra mim, cara. Foi o dia do... Sabe o dia do fico? Dia do fico. Dia do fico. Imagina se, no dia do fico, o imperador fala assim, não quer saber? Não fico. Vou meter o pé. Vou meter o pé, que se lasque. Ele ficou, certo? Porque era um homem. Um homem de... De bravura, né? Um embrochável. O verdadeiro embrochável. Agora, tem um cara que a gente tem que reagir hoje, que é a maior brochada de todos os tempos, cara. Eu vou pedir pra você soltar aí, dar um playzinho aí, pra gente... Mas, peraí. Como eu não quero ficar muito apontando pra esse cara, queria, se você puder, por favor, me jogar... O Xandão veio aqui esses dias, ele esqueceu o cacetete, não esqueceu? Tem o cacetete do Xandão? Eu não sei. O PM que ele trouxe, ele deixou um negócio aí. Vê se serve aí, te ajudou. Joga aí pra mim, joga aí. Ô, cara. Ô, cara! Ô, cara! Isso aqui, cara... Esse aqui não brocha, não, ó. Isso aqui você pode... É que isso aí tomou muito tadala. Pode forçar que esse aqui não brocha, cara. Aí eu queria lembrar de vocês esse dia aqui, maravilhoso 7 de setembro de 2021, é isso? 2021. 2021, cara. A maior brochada da história da humanidade. Dá o play aí, Gabrielzão. Vamos ver? Dá um pause aí, pra gente ver aqui o staff, né? A gente tem aqui... Ele é o chief of staff de quem? Então, a gente tem aqui o Tomé Abduch. Tomé Abduch, esse narigudo aqui. Vou colocar uma foto dele, porque depois o Bolsonaro saiu correndo. Vou colocar aqui do lado. O Bolsonaro saiu correndo pros Estados Unidos, com medo, depois do 8 de janeiro. E ele ficou, cara, chorando na frente do quartel assim. Coloca aí, produção. Produção que sou eu mesmo. Vou pôr, vou pôr. Temos aqui também o... Parece aquele Alê. O Alê Oliveira, porra, da resenha. É verdade. Mas não é ele, não. E aqui do lado, o Silas Malafaia. Pô, Silão, eu lembro de você daquele seu DVD lá. Produção, põe o DVD aí, extraterrestre. Extraterrestres, vida alienígena. Tudo isso aí, aborto, essas coisas. Na época que o Silão tinha o bigode do ratinho, né? Eu botava fé em você. Rapaz! Eu botava fé em você, Silão. Mas enfim. Vamos lá. Aqui tá o Biro Liro. Deixa eu ir pra esse lado aqui, que fica melhor. Aqui a gente tem o Biro Liro, o Alê Oliveira e o Tomé Abduche, né? E aí, cara, nesse dia o Brasil estava empolvoroso. Avenida Paulista não tava igual a gente foi esses dias, que deu 100 mil negros. Aqui tinha 6 milhas, né? 6 milhões de pessoas. Supostamente 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas, supostamente. Mas tava muito cheio, cara. E a galera tava querendo uma coisa. Tava querente, né? Do que? Dá o play aí. E adeace a nossa liberdade. Será que esse foi... Esse grito aqui foi o que deu origem ao Iru? Não, o Iru já é mais antigo do que isso. Ah, então não. Então beleza. Vamos embora, então. Dizer a esse grito... Dizer a esse... Presta atenção. Presta atenção nessa palavra. Que ele tem tempo pra ir pra lá. Ele tem tempo pra se ver de mim. Tem tempo pra... Quer voltar um pouquinho? Claro. Deixa só a galera ouvir. Tem tempo pra ir pra se ver de mim. Tem tempo pra ir pra se ver de mim. Tem tempo pra ir embora. Tem tempo pra ir embora. Olha a galera lá em baixo. Tem tempo pra ir embora. Não, não, não. Não. Aí... Aí... Deixa eu... Não, deixa rolar, deixa rolar. Acabou o tempo dele. Acabou o tempo dele. Aí que ele brota. Foi possível. A culpa é sua. A culpa é sua, sabe por quê? Ele nunca quis falar isso do Alexandre de Moraes. Mas você, que é um cara corajoso, que tava ali embaixo, você vê ele e fala, não, ele tem tempo ainda, não sei o quê. Porque... Cara, você, que tava ali embaixo, você tem mais coragem. Qualquer um de vocês aí. Deixa eu sair aqui pra vocês verem. Vocês aqui, qualquer um de vocês, tem muito mais coragem do que esse brocha que tava aí em cima. Porque se você voltar, volta um pouco aí, produção. Vou deixar rolar. Ele fala, ele fala. Ele ainda tem tempo. A galera lá embaixo que fala assim, não. Acabou. Aí que ele bravateia. Bravateia geral, né? Dá o play aí, produção. Vamos soltar o beat, hein? É pra você. É fact check. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O povo disse, não, ele não tem mais tempo. E aí o que acontece? Aí começa. Acabou o tempo dele. Ou melhor. Ou melhor. Olhando aqui no relógio, né? Pensando bem, acabou o tempo dele. Aí ele começa. Vai, solta. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa eu sair aqui, velho! Paz, paz, paz. Volta um pouquinho. Voltou um pouquinho. Olha a cara do Tomé Abduche, velho. Não. Depois que ele fala, sai, Alexandre de Moraes. Depois que ele fala. Olha a cara do Tomé Abduche, velho. Não, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Olha lá, pausou. Olha, cara, meu Deus. Queria se enterrar, velho. Meu Deus, onde que eu tô? Tô lascado agora. Porque o Bolsonaro podia negociar, né? Ele tinha capital pra negociar. Quem é o Tomé Abduche, velho? Vai, solta. Vai, pessoal. Vai, pessoal. Vai, pessoal. Vai, pessoal. Eu autorizo o quê? Não, dá o play. Continua o vídeo. Preste atenção. Você autorizou. Dá o pause aí. Você autorizou. Você autorizou o mito, certo? Continua. Alguns falam, eu autorizo. Não falaram o quê? Autorizou o quê? Pausou, pausou. Volta, volta, volta. Eu vou deixar pra você. Olha aqui no meu olho. Deixa eu tirar isso aqui perto da minha cara, né? Que fica esquisito chegar perto da câmera assim com o negócio preto, né? Olha aqui no meu olho. Olha aqui. Eu autorizo. Você gritou lá. O que ele fez com a sua autorização? Diz aí. Eu autorizo! Alguns falam, eu autorizo. Não falaram o quê? Autorizo o quê? Pausou. Imagina aqui comigo, Gabriel. Você... A gente tá numa festa. Já tivemos nosso tempo de solteiro. Hoje nós temos as nossas respectivas mulheres. As nossas amadas. Você tá numa festa. Aí eu chego em você e falo assim, Gabrielzão, você confia em mim? Sou seu amigo, né? Boa. A gente tá falando de idolatria aqui. Pensa, é o seu ídolo, cara. A pessoa que você deposita o futuro do seu país, da sua família. Aí eu chego em você, Gabrielzão, e falo assim, Gabrielzão, a gente tá na festa, a Gisele Bündchen tá aqui. Logo ela. A Gisele Bündchen. E ela quer ficar com você. Só que é o seguinte. Pra você ficar com ela, tem uma condição. Você vai ter que ir lá no quarto, se algemar, e esperar que ela vá lá. Confia em mim. Espera algemado lá, que ela vai lá te encontrar. Vai lá. Você faz o quê? Você confia em mim? Tem que confiar. Você é meu amigo, pô. Você sobe no quarto, já se algema e espera, né? Aí, de repente, pô, eu chego lá, bato na porta. Gabrielzão, tá vendado? Tá vendado. Tô, não tô vendo nada, meu. Na confiança. Aí eu chego, tiro a sua venda, e quem tá do meu lado, que você é amarrado? O Kid Bengalão. O Kid Bengala. O Kid Bengalão está lá te esperando, cara. O Kid Bengala. E foi isso que aconteceu. Você autorizou, você acreditou no Bolsonaro. E ele colocou o Kid Bengala com você amarrado na cama, cara. Solta aí, solta aí que ele vai falar do 7 de setembro. 7 de setembro. Muitos queriam que eu metesse o pé na porta. Ou não era isso? Sim! Vamos lá. No dia 9 de setembro, chegou a Brasília, o senhor Michel Temer. Eu, ele e um telefone celular. Presta atenção que é importante. Quem estava no Viva Voz? Alexandre Moraes. Conversei três vezes com ele. Acredite se quiser. 9 de setembro. Pausa aí. 9 de setembro. Aquilo ali foi 7 de setembro. Você estava lá. Você autorizou o cara. 9 de setembro. No 7, né? No 9, ele ligou para o Alexandre de Moraes com o Michel Temer. Dois dias depois. Dá o play aí. O Temer estava lá e ninguém nega. A carta eu assinei. Vocês viram? Eu me descapitalizei politicamente. Que é o que importa para ele. Fui ofendido por palavras mais variadas possíveis. Mas o que eu conversei com o Alexandre de Moraes foi uma pacificação. Eu entro com a carta. Ó, volta um pouquinho. Que vocês vão ver. Conforme o Bolsonaro vai falando. Vai, solta. O cacetete vai fazendo assim, ó. Presta atenção no cacetete, ó. Mas o que eu conversei com o Alexandre de Moraes foi uma pacificação. Eu entro com a carta, ele entrava com outras coisas. Peraí, peraí. Pausou, pausou. Eu entro com a carta. Parece aquela sociedade que você vai fazer com o seu amigo. É a famosa caracu. Caracu. Sociedade caracu. Você já ouviu falar. Coloca aí na internet. Eu não vou explicar aqui, né? Que é um canal de família, né, cara? A sociedade caracu. Volta um pouquinho. Que ele vai falar. Eu entro com a... Eu entro com... Eu entro com a bunda. Eu entro com a minha bunda. E você entra com... Dá o play aí, vai. Foi uma pacificação. Foi uma pacificação. Eu entro com a carta, ele entrava com outras coisas. Pronto, tá bom. Tá bom, não quero mais reagir, cara. Pra mim é isso. Já tá explicado. Quem... Se você não entendeu ainda, se você não abriu o seu olho ainda, não sou eu, cara, que vou abrir agora. Dia 26 de setembro, segundo esse programa vai ao ar. Final de setembro de 2024. Tipo, há três anos depois daquela broxada ali. Não consigo ver nada, né? Não consegue ver nada. Se você não abriu o seu olho até agora, cara, quem sou eu, né? Vai. Tchau. É isso, pessoal. Reagimos à maior broxada do imbroxável. E vamos fechando aí o Q83. Deixem seus comentários. Deixem o seu like aqui embaixo. O seu dislike, se você não gostou. É, e fala também pra vocês quem foi o pior, né? Se pra você foi o Lula, se foi o Bolsonaro. O que você espera de cada um deles? O que você esperou? E o que você espera daqui pra frente, né? Exatamente. E o povo disse, nós dissemos, e precisamos ouvir de vocês o que vocês acham. Mas antes de tudo, seu Eric, antes de acabar aqui com o show, e o povo ir pra casa, poder tomar o seu kisuko, nós vamos ter que fechar aqui. Com uma belíssima canção, porque Martinho da Vila está cansado. Há mais de 40 anos, cantando que a vida vai melhorar, ele está passando por mentiroso agora. Só se lasca, né? Só se lasca. Parece nós, né? E aí a gente vai fazer o nosso requiem aqui, nossa... Coda. É, do programa, que muita gente gostou, da nossa versão bossa novística, do Sofé. Então hoje a gente vai fechar com o Martinho da Vila. Pode ser? Pode ser. Beleza, pega a viola. Beleza? Então vou preparar aqui e a gente se vê daqui um segundo. Lá maior. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, traz a tristeza pra cá. E com Lula e Bolsonaro, a vida vai piorar. A vida vai piorar. A vida vai piorar.